O objetivo desses estudos aqui não é, como a maioria vem pensando, criar uma vida humana excelente, livre do mal e só com o bem. No Gênesis está dizendo que Adão foi expulso do paraíso por ter comido o fruto do bem e do mal. Não está lá? É do bem e do mal, não foi só do mal. Porque as pessoas, elas acham que quando elas estão com o bem humano, elas estão seguindo o ensinamento. Por isso eu coloquei o bem absoluto, que Deus o bem absolutou. O que significa o bem absoluto? É algo que sempre está sendo. Então tudo que está ligado com a nossa existência, ela é o bem absoluto. Ela é o bem absoluto, não vai ser. Então a pessoa que está pensando em algum problema agora, o que ela está fazendo na verdade? Quando ela pensa no problema, ela não está lembrando qual é a real natureza dela. É só isso. Então o objetivo desses textos, dos estudos, das meditações e das palestras, não é criar um ser perfeito, não é evoluir ninguém, não é aperfeiçoar a mente de ninguém, não é trazer um mundo melhor, aparente, não é nada desses objetivos. Isso aí é tão ridículo dentro do objetivo real, que Jesus chamou de bens vindos de acréscita. Carne de segunda. São os bens vindos de acréscita. Por que são bens vindos de acréscita? Porque obrigatoriamente a crença tem que ceder a verdade perto de nós. Por isso que fica o bem relativo. O que é o mundo visível? É uma soma de pensamentos coletivos. É só isso que sustenta essa existência. São crenças humanas. Quando no lugar em que nós acreditamos, que nós temos a nossa crença humana ali, nós reconhecemos a verdade sobre nós ali, a crença cede no mal, fica a crença do bem. Por isso que são os bens vindos de acréscita, não o objetivo. O objetivo qual que é? Saber que aqui onde nós estamos, o ser que nós já somos, independentemente de qualquer coisa a mais, ela é sempre absoluta e perfeita. Ou seja, Deus é o nosso ser, em outras palavras. Não é onipresente? Não é onipotente? Não é a única presença, o único poder? Então, é o que? É a nossa presença e o nosso poder. Por isso que está na Bíblia, que foi nos dado todo o poder sobre a face da terra. Então, houve a metafísica mental, que trabalhou mentalmente, em cima da crença, para reforçar isso. Esses livros todos, de metafísica, tem. A pessoa mentalizar, por exemplo, minha mente é mente de Deus. Mentaliza, minha mente é mente de Deus. Agora, não tem nenhum tipo de problema com isso aí. Desde que a pessoa não pare nesse ponto aí. Eu estou explicando que esse ponto é onde a crença se deu no negativo dela, sobre nós, para o positivo. Foi só isso que aconteceu. Mas, se nós deixarmos a mente humana com o seu bem e mal de lado, e ficarmos em silêncio, reconhecendo que isso é absoluto, sem nenhum tipo de trabalho, ele já é o nosso ser. Já é o nosso ser agora. Por isso que ela colocou que é um fato espiritual. Nós precisamos trazer à luz um grande fato espiritual de que o homem é, e não que será, perfeito e imortal. Então, esse fato já está consumado. Ninguém vai conseguir aperfeiçoar ser nenhum. Aquelas frases, Um dia eu ainda chego a atingir esse ensinamento. Eu vou alcançar isso daí. Um dia eu vou atingir a consciência iluminada. Esse um dia, não existe. Ou alguém acha que Deus acredita na existência do tempo. Isso não existe para Deus. É o agora eterno. É isso que está existindo. Agora, esse agora eterno, que é a totalidade da existência, inclui o nosso ser. Real. Então, nós temos que descobrir o que significa dizer nosso ser real. O que significa a palavra real? É que é o único que tem. O outro não é real. Está certo? Todo mundo, se ouvisse essa verdade, a ciência cristã, por exemplo, tem escolas dominicais para crianças. As crianças, desde que pequenininha, vão ensinando o ensinamento que Deus é amor infinito, que Deus é o pai e mãe, inclusive, eles falam pai e mãe, do ser. O ser. O que você tem no e? Já usou outro tipo de colocação. Coloca que o ser é filho de Deus, mas que, no mundo visível, os pais humanos representam essa natureza divina. Então, tem que reverenciar os pais humanos também. Então, quer dizer, aí entra a psicologia, boa convivência, tudo mais. Que não tem nada também negativo. desde que a pessoa coloque aquilo como relativo, né? Agora, quando a pessoa descobre o instrumento real do Cristo, ele vai dizer o mesmo que Jesus dizia. Quem são, minha mãe e meus irmãos? Porque ele está enxergando tudo como luz. Mas, como é que vai separar seres ali? As pessoas que estão aqui, se for dissipada essa imagem mental e fosse visto as nossas identidades como Deus nos vê, desapareceria o quê? Qualquer tipo de vínculo humano. E surgiria o quê? Um amor divino pela unidade da existência. É o que Jesus tinha, né? E tem, né? Esse amor que é impessoal. Tem pessoas que falam que o amor de pai e mãe é amor divino. Alguém acha que pode ser? Existe um amor divino separando graduações de amor para esse, para aquele? Não tem isso daí. E outra que a mente humana sequer pode imaginar o que seja amor divino. Quem fez meditação profunda, bem profunda, conseguiu pegar um... um lampejinho do que significa amor divino. Porque algo que é absoluto, a mente humana não consegue perceber. Então, quando ela percebe algo da meditação, é ridículo a gente que ela percebeu mesmo, ela está pegando um efeito ainda, finito. Então, quando nós refletimos uma verdade absoluta, reconhecidamente, como fato universal, é um fato já estabelecido, já prontinho, sendo o nosso ser, então aquilo inclui todo o nosso universo. Então, os nossos negócios, parênteses, tudo, eles têm, na nossa visão, que desaparecer, como coisa humana. Sabe? Qual a dificuldade que as pessoas têm em integrar uma verdade, aquela lei absoluta, ela até concorda com aquela verdade, depois ela não aceita o que está válido para ela. vamos supor que a pessoa esteja com um problema financeiro, ela pega e fala assim, Deus é riqueza infinita, e é válido para mim, mas ela fica dividida ali. O que está acontecendo? Onde está acontecendo o problema ali? acontece que essa crença de que o ensinamento vai ser aplicável na aparência, ou à aparência. Nunca vai ser aplicada a aparência, né? Alguém consegue conceber uma aparência de três dimensões, mostrando o que Deus é. não dá, né? Eu dei até um exemplo daquele texto do Assim Como Já Era, a televisão em preto e branco, não conseguindo transmitir a imagem em cores. E a TV em cores, não conseguiu transmitir uma transmissão ao vivo, para que o câmero esteja capitando. Então, um capta uma cena real, traduz em três dimensões, que é a mente humana. Algo real está aqui, que nessa sala, até comentei outra vez, né? Nós estamos aqui num mundo infinito-dimensional. A mente humana não vê. Então, o que ela vê? Três dimensões. Ela vê três dimensões e acredita o quê? Que estamos em três dimensões, sem estarmos. Por isso que a palavra ilusão é utilizada. É uma ilusão de ótimo, ou de mente. O que é a meditação correta? É aquela pessoa que está com a consciência aberta para algo além das três dimensões. Porque ela já se convenceu de que aquilo não é real. primeiro passo. A coisa não é o que aparenta ser. Então, eu coloquei um exercício. Aqui, nesse Deus do bem absoluto, eu coloquei na segunda parte. Exercício de percepção. Aqui, ó. Eu quero estar com alguém aqui, porque eu tenho que precisar de igual. se nós não criarmos para nós uma prática de como trabalhar com o princípio espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos aceitar que esses princípios são verdadeiros, mas vamos viver como um mortal comum. Música 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 Música